Música Bom, eu estou no meio de um tutorial fazendo esta maquiagem Vou deixar o link aqui para vocês verem esta maquiagem e o resultado final Mas eu resolvi parar e fazer um vídeo explicando como fazer este delineado gatinho sem mistério Fácil, fácil, fácil Então, o que você vai precisar? De micropore ou uma fita qualquer, durex, pode ser... Ai amiga, fita isolante, qualquer coisa que cola aqui Fita isolante já é exagero, né? Mas uma fita crepe, fita crepe que eu queria lembrar Fita crepe, durex, pode usar assim Então, como que você vai colar? Deixa eu dar um zoom aqui Como que você vai colar? Você vai colar micropore Deixando um espacinho aqui assim, ó Tá vendo que já tá meio que até marcado aqui Da sombra que eu acabei puxando pra cá Então, o desenho vai seguir este daqui Do delineador Então, eu vou colocar o micropore em direção à minha sobrancelha Deixando um espacinho aqui Colar bem Aí Vou pegar um pincel bem fininho assim E vou pegar o delineador em gel E vou fazer Pego assim, ó E limpo Não deixa carregado pra não borrar o seu delineado, tá? Então Eu vou pegar, começar daqui E dando uma leve Um leve puxadinho assim Pra me ajudar a fazer o risquinho Então Começa fininho Vai dando tracinho Sem pressa Delineado É treino, gente Então Tem que praticar Tchau 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 Aí Chegou na parte crucial Quando chegar aqui Você simplesmente vai vir aqui com o pincel E vai puxar Fazendo o desenho aqui, ó Do Do Seguindo aqui A fita Né Segue aqui A fita Terminou Aí você vai engrossar Você vai pegar daqui E vai unir Essas duas pontas aqui Aí você tira de baixo pra cima Está perfeito Seu gatinho Gente Muita gente me pergunta Gatinho Pra quem tem a pálpebra caída Não tem jeito Felizmente Não dá Porque ele corta Aí fica feio Então Você vai ter que chegar até aqui Só fazer um mini 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 Gatinho Um miauzinho Sol Então aí você tirou a fitinha Aí se você quiser É Dá uma prestidinha Se achar que está bom Aí você para por aí Aí Delineado gatinho Perfeito Rápido Delineadinho Delineadinho Delineado de gatinho Perfeito Rápido E sem segredos Rápido Rápido Transcrição e Legendas Pedro Negri